Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Hoje eu venho fazer um vídeo a pedido de uma inscrita que me pediu para falar sobre o Té regressivo, onde a criança regride, ela realiza o início do processo de desenvolvimento da sua linguagem, realizando palavras pequenas, mamãe, papai, o nome de algumas pessoas da família, de alguns objetos e de uma forma inesperada, não justificada, ela esquece e para de falar. Isso realmente existe. Normalmente ocorre perto dos dois anos. Essa criança realiza essa palavra papai, mamãe, porém muitas vezes como uma ecolalia, que é a repetição da palavra, porém sem o uso desta palavra para a sua comunicação. A gente pode estar falando, repetindo a palavra como eco, que se chama ecolalia e que é muito comum nas crianças com o transtorno do espectro autista, onde elas realizam a palavra, mas não no sentido de se comunicar, de falar nada, mas de ouvir a própria voz. Por isso, essa ecolalia não é considerada comunicação, já que ela não usa para comunicação. Você fala alguma coisa e a criança repete o final da frase. Você fala, você quer abacate? Ela repete, você quer abacate? Ela não te responde se quer ou não quer o abacate. E ela pode ficar, você quer abacate? Você quer abacate? Então, ela está fazendo um eco da sua palavra, que se chama ecolalia. Muitas das vezes, quando nós temos esses casos, onde parece que houve uma regressão, nós temos dúvidas, nós os neurologistas, quando atendemos, se na verdade essa criança não realizava uma ecolalia dessas palavras, se ela realmente usava como função. O que é, às vezes, muito difícil para a família perceber quando que a criança está falando como ecolalia e quando ela está falando como comunicação. Toda vida que a criança está falando sozinha uma mesma palavra, comunicação é a mão dupla. Comunicação sou eu e você. Então, quer dizer, a comunicação ocorre quando eu estou falando algo para alguém e eu escuto e quero que essa pessoa me escute. E isso vai evoluindo para um diálogo depois. Então, comunicação, ela começa um processo de comunicação na criança pequena, com o olhar, com os gestos, com o adeusinho, e vai evoluindo de pequenas palavras a pequenas frases e depois para o diálogo, que é quando se consegue montar um discurso onde a criança realmente consegue falar tudo que ocorre por volta dos três anos, a criança fala tudo. Então, com um ano, a partir de um ano, você já tem a criança falando no sentido de se comunicar, pedindo as coisas, dá, quando ela quer receber realmente. Você está com o objeto e ela quer, e ela pede, dá. Ela está se comunicando. Outras vezes, a criança está falando sozinha, você encontra a criança falando mamã, 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 pá, 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 mas aquilo ali não tem um sentido. E isso é uma ecolalia. E isso ocorre em todas as crianças no início da comunicação, porém, você tem que evoluir. E nas crianças com transtorno do espectro autista, a evolução não ocorre de forma satisfatória e a criança permanece e aumenta a frequência da ecolalia. Passando até a realizar eco de frases que você disse, ou então de final de frases, onde aí a família consegue detectar muito claramente que ela está apenas repetindo o que lhe foi dito. Espero ter ajudado a inscrita que me pediu. Beijos, beijos, beijos. Se gostou, dá um like, se inscreva no canal.